Mas tu tá comendo frio, menino? Não vai, eu tô chupando as pretas d'água Mas tu tá comendo frio, meu filho? Não vai, eu tô chupando as pretas d'água Joga essa peste fora, filho Que esse diabo dói bem, filho Olha que eu fui pegar nela, filho E a minha mão ficou grumente Botei ela dentro do saco, filho E guardei que ninguém viu, filho Molhou a farinha toda, filho Feito o trabalho e fugi Mas tu tá comendo frio, menino? Não vai, eu tô chupando as pretas d'água Mas tu tá comendo frio, meu filho? Não vai, eu tô chupando as pretas d'água Joga essa peste fora, filho Que esse diabo dói o tempo Espio Olha que eu fui espelha nela Espio E a minha mão ficou trumete Botei ela dentro do saco Espio E guardei e ninguém viu Espio Molhou a soarinha toda Espio Fez um trabalho de fugir Mas tu tá comendo Vrindo meu filho Não vai Eu tô chupando É fresa d'água Olha o forró aqui Não vai Eu tô chupando É fresa d'água Mas tu tá comendo Vrindo menino Não vai Eu tô chupando É fresa d'água 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 Obrigado.